Veja como estão os atores de As Aventuras de Pollyanna hoje em dia. Bela Fernandes, interpretou a personagem Filipa. Atualmente está com 17 anos de idade. Larissa Manuela, interpretou a personagem Mirella. Atualmente está com 20 anos de idade. Igor Jansen, interpretou o personagem João. Atualmente está com 17 anos de idade. João Guilherme, interpretou o personagem Luca. Atualmente está com 19 anos de idade. Sofia Valverde, interpretou a personagem Pollyanna. Atualmente está com 16 anos de idade. Lucas Burgatiti, interpretou o personagem Eric. Atualmente está com 19 anos de idade. Bel Moreira, interpretou a personagem Raquel. Atualmente está com 22 anos de idade. Bel Moreira, interpretou a personagem Raquel. Lauran Couto, interpretou o personagem Guilherme. Atualmente está com 22 anos de idade. Luda Pimenta, interpretou a personagem Kessie. Atualmente está com 15 anos de idade. Enzo Kreger, interpretou a personagem Luigi. Atualmente está com 16 anos de idade. Pietra Quintela, interpretou a personagem Lorena. Atualmente está com 14 anos de idade. Graciela Junqueira, interpretou a personagem Gabi. Atualmente está com 21 anos de idade. Dele Campolongo, interpretou o personagem Ben. Atualmente está com 15 anos de idade. Bieleno Titi, interpretou a personagem Yasmin. Atualmente está com 16 anos de idade. Tio Maddon, interpretou o personagem Magi. Atualmente está com 12 anos de idade. Flávia Paganholli, interpretou a personagem Brenda. Atualmente está com 23 anos de idade. Vincenzo, interpretou o personagem Vini. Atualmente está com 27 anos de idade. Vincenzo, interpretou o personagem Vini. Quem mudou mais? Comente aqui. Atualmente está com 18 anos de idade. Atualmente está com 18 anos de idade. Atualmente está com 18 anos de idade. Atualmente está com 18 anos de idade.